Um, dois, três, mata-fogô! Vamos! Mais um deles, foi na mata aí! Um da fora! Glória a Deus, vambora Pantera! Vamos lá! Boa, boa, boa! Dentro da nossa casa é a gente que manda. Quem vem aqui tem que sofrer p****! Muita inteligência, mas muita agressividade para jogar desde o início. Equilibrado, organizado, mas muito intenso dentro do campo. Solta, cagar a bola, proteger, avançar, medir o adversário, bora, bora! É nosso campo aqui. É nosso comando. A gente tem que estar entrando tudo ali, velho! Vamos juntos! Vamos embora! Sem um pouquinho desnecessário. Muita comunicação lá dentro. Muita disposição. Não podemos parar do início ao fim, rapaziada. Bora, bora, bora! Bora, bora, bora! Bora, bora, bora! Vamos lá, bora! Bora, bora, bora! Vai pra cobrança o Jean Victor. Ele vai com a perna esquerda, levantou, fechado! GOOOOOOOL De Diego Guerra! Entrou na área, fez o corte, olha o chute! GOOOOOOOL de Matheus Carvalho! Vito o árbitro, final do jogo na Arena do Mike! Tô muito feliz em ter feito o gol. Esse horário, como você comentou, é muito complicado de jogar às horas da manhã aqui em Ribeirão. Mas na Série C é isso aí, jogo difícil, não tem jogo fácil. Um erro que a gente cometeu no jogo ali, colocamos os caras um pouquinho no jogo, mas conseguimos sair com a vitória e conseguimos manter a liderança. Um, dois, três, um, dois!